Eita minha gente, finalmente vai sair o lavador de Jeane, que é só em que ela falava, vou ajeitar, aí hoje chegou o dia, estou aqui com meu irmão Heraldo aqui, estamos construindo, devagarzinho maduro, aí olha, vem olhar aqui como é o movimento, aqui eu cerquei aqui com uma fiada de tijolo mais Heraldo, Heraldo cercou aqui, para deixar esse fogo de pó aqui dentro, e o lavador, o lavador já desmanchei que estou baixando mais o piso um pouco, ficava muito alto ali, baixei mais uma fiada ali para dar a altura certa, tirei a laje, aí vou aumentar mais ele, fazer ele mais grande, botar a laje toda, e fazer maiorzinho, um tanquezinho de água, para pegar mais água, juntar mais água, para facilitar para ela lavar o pano, ali né, o lavador é aqui, né, já demos um começo aqui, está tudo ainda, tudo estourado aqui, mas mais tarde a gente mostra mais e mostra como é que está ficando direitinho, aí o coxinho coloca a água, né, é, e mostra as águas é mais terra amor, aqui, é mais um carrozinho de terra, é, Você vai ter que colocar lá já leite para você também, né, de maçã. Devagarzinho está saindo. Daqui a pouco nós estamos com ele mais em andamento. Agora vou buscar mais uma terrazinha para fazer mais maçã que acabou essa maçã. O lavador está ficando mais bonito agora, não está, Heralda? Agora está ficando mais bonito, não está? Ficando mais arrumadinho. Estava muito feio, não era, Heralda? Estava feio que estava danado. Quando terminar vai ficar uma coisa linda. Vai ficar joia. Fogãozinho de pó também eu vou deixar no grau, vou deixar bem bonito. O primeiro fogão da gente de pó foi esse, a pó. Olha, está ficando ouro. Olha aqui minha gente, como está ficando já uma coisa linda. Minha gente, olha só o meu lavadorzinho, como está ficando. Aqui é o canto e coloca água, não é? É, aqui vai ser pegada, agora tem espaço. Aqui era só um pedacinho pequeninho, apertado. E essa laje, ela não era completa, ela aumentou, isso aqui aumentou um palmo ainda para cá agora. Essa parte ela estava virando assim, ela é aterrada aqui dentro. Aí eu botei ela toda completa, para ficar mais espaçosa aqui, para a gente lavar pano, para tratar galinha, para tratar um peixe. É, para tratar um peixe, não é? É bom demais, é. Lá vai minhas panelas pretas de fogo de leia, que eu gosto. E aqui ainda vou fazer tudo revestido na cerâmica. Eu comprei essa cerâmica aqui, olha. Bonita que só essa cerâmica, eu achei linda. Eu gostei dela, amor. É. Aí eu vou revestir todinho por dentro. Forralho, bota limão ao pé da sua boveia assim, doida para ver. Aqui vai ser forrado também, olha. É. Ela é a conta, não é? É, então olha que benção. É. Vamos passar um pouquinho para baixo. Vai ser a conta aqui, olha. É, vai. Daqui para aqui. Vai, vai, vai. Aqui eu passo o... Depois para a água não entrar para cá, não é? É, para não entrar para a parede. É que essa parede também vai ser rebocada com o tempo, não é? Não, eu vou rebocar. Aí. Vou rebocar e vou... Eu vou modificar essa empena aqui e vou tirar direto para fazer uma água só descendo assim. É. Vou tirar esse brasilito que é muito quente. É. É. Vou ajeitando lá. Os pouquinho a gente chega lá, se Deus quiser, não é? Aí quero revestir todinho com essa cerâmica para ficar bem bonitinho. Sim. Aqui, olha, minha gente. Eu botei só uma cerâmica. Aqui é alocado dentro. Nós construímos o caixote. Botei uma pedra de cerâmica com o frisado para cima. Porque aqui a gente vai encher de argamassa e colocar outra aqui dentro. Aí fica que nem um sanduíche. O meio vai ser de argamassa e duas cerâmicas. Uma de baixo para cima e uma de cima para baixo. Para revestir aqui. E quando eu for levantar a cerâmica, eu vou passar um pouquinho aqui, pelo menos um dedo assim. De um lado e outro. Para quando eu botar a cerâmica, a água amassar aqui, ele fica mais fundo um pouquinho. Porque ainda vai ter o piso aqui dentro. É. É. Mas tá bom, amorzinho, assim. A fundura, né? É. Mas é porque ele vai diminuir a fundura quando fizer o piso. Aí eu aumento aqui. É a mesma coisa. É. Só é cortar a cerâmica passando um pouquinho. É. É. E ele fica da mesma fundura. É, botar a cerâmica aqui. Coisa devasadazinha para não arranhar os dedos. As unhas todas ruídas. Aqui vai ser tudo com acabamento da cerâmica. Tudo certinho aqui. Essas unhas minhas nem crescia a máscara. Toda ruídas no cimento. É. Mas agora vai acabar esse frimento. Eu gosto que só daquilo. Lavar panela, né? É. Eu gosto do meu lavadorzinho. Lavar panela. Tratar um peixe. Umas coisas simples, mas eu acho bom. Aqui é muito bom demais. E quando eu fizer essa minha água aqui, tirar essa brasilita. Que no verão é muito quente. É. Eu vou botar... Quente, quente. É madeira, carbo, hippie e botar telha mesmo. Uma hora dessa mesmo eu não lavava nem as panelas. Eu deixava para de tarezinha, né? Porque aqui tanto é quente em cima como o sol também bate aqui, né? E aqui, amor, o sol como é que vai ser? Aí eu vou fazer de tijolo. Esse tijolo vai subir até em cima. É aqui. Eu vou tirar esse gisteio de madeira. É mesmo? Tudo. É. Para fazer o L de tijolo assim e subir para ficar trancadinho. Com a empenazinha subindo direto assim. Fazer uma água só. É mesmo. E vai ficar fechado aí. A quentura do sol não vai passar para cá. Pronto. Eu queria assim mesmo. Vai ficar jóia. Vai, vai. Vai ficar jóia. Vai. Vou deixar aberto só esse cantinho aqui, porque aqui é o canto do lavador. É. Onde pega a água, né? É. A gente faz esse tipo desse esgotozinho aqui. A gente reboca tudo aqui. Vai ser tudo rebocadozinho, né? Uhum. Para a água descer aqui. Fazer um... Como é que chama? Canaleta? Como é que chama o nome assim? Vou fazer uma canaleta de cimento. Descendo assim aqui para ir lá para o pé de laranja. Pronto. Desce para ali, né? É. É. Aqui eu vou deixar assim que já é quatro horas da tarde. A gente já encerremos. Peguei muito cedo. De meio-dia para a tarde. Trabalhei só de meio-dia para a tarde. Porque de manhã nós estávamos com outros compromissos. A gente não deu para trabalhar, não. É. Aí vai ajeitar aqui, né? Aí eu vou só planear aqui essa terra. É que está uma bagunça. Que eu vou fazer o piso amanhã. Amanhã eu faço o piso e boto a cerâmica aqui. É. Serra organizadinha, né? É tudo prontinho aqui. Tudo bonitinho mesmo. Aí eu vou mostrar a vocês como ficou. É. E até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. É. Aqui já está ficando mais adiantadozinho. Essa aqui está solta ainda. Vai ser daqui. É. Já botei aqui o lastro do... Onde vai ser o lavador. Falta botar essa frentezinha aqui ainda. Coloquei essas de baixo aqui já. Falta só esse pedacinho ali. E então essas daqui de baixo aqui está faltando. E arrudiar por trás. Olha aqui. E falta dar... Fazer esses acabamentos todinho aqui também. Assim tudo revestido. Estou deixando passando assim um beirãozinho. Para ele tem que ficar mais fundo. E aqui ainda falta de dentro ainda. E botar dos lados assim também. É um bocado de serviçozinho. Aí hoje eu estou sozinho com meu irmão. Está fazendo um serviço na casa de outro irmão. Lá do outro lado da lagoa. É do meu irmão mais velho. Um dos mais velhos. Porque o mais velho é Bonifácio. Agora está fazendo uma medida, amor. É. Eu estou sozinho hoje. Mas estou aqui cortando. E já colocando. Eu já vou cortar essa pedra agora. Isso daí? É. Não. Já cortei essa daqui. Sim. Essa daqui já é para aqui. Sim. Aqui está o acabamento dela para cima. Para colocar aí, né? É. Você coloca daqui. Aqui eu tiro um pouquinho o chão. Ela cabe. É. Ainda falta fazer o piso também aqui, né? Ajeitar. Por último, como é que eu vou fazer o piso? Porque ainda falta eu tirar esses estelhos aí de madeira. É. Vou construir a parede lá. É. 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 Ai, condutinho. Bom, aqui já deu. Já deu, é. Tá já. Tá já. É. 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 Tem um martelinho, amor. Você dá bater ali, viu? Tem um martelinho, né? É, um martelinho. É, um martelinho. É, como está ficando jóia, gente. Meu lavado vai ficar xí. Vai, amor. Tá aqui, ó. Como já está ficando o lavador. Coisa mais linda do mundo. Tá. Tá lindo mesmo. Tá lindo, né? Tá. Coisa mais linda do mundo mesmo. Terminou agora a caixa de cerâmico. Comprei só uma caixa para ver se estava, mas não deu não. Ficou faltando botar essa... Essa beirada daqui, essa aqui, essa aqui e aqui por dentro. Tudo. Tudo. Essa pedrinha aqui também está faltando, ó. Ainda. E por trás, todinho. É, só firmei na frente, não foi? Foi, fiz só a frente. É, a frente, mas está firme. Mas eu vou fazer... Cobrir tudo aqui para ficar tudo de uma cor só. Tudo bonito. Né? Eu vou acabar derritar. Vou comprar outra caixa aqui com outra caixa, dá para terminar ele. E terminar o fogão de pó. É. Já fiz aqui a boquinha dele, ó. Aí eu fiz assim, para encaixar aqui, ó. Fiz um encaixezinho. Para encaixar, porque quando for para botar o pó, aí a gente tira e fica mais fácil, porque fica o fogão aqui todo aberto. Mais grande, né? É. Só falta eu rejuntar isso aqui, essas coisas que quebrou-se. Vou dar uma rejuntada. É bom alguma areia lavada e cimento, que aguenta mais o fogo. Bota um pouquinho de açúcar. Aí dura mais. Aí eu vou fazer isso aqui também. E vou forrar ele também com essa mesma cerâmica daqui. Vou cobrir ele também. Aí com mais uma caixa dá para terminar o lavador e terminar o fogo a pó. Dá. Esse fogo a pó a gente não pode... É. Despreza ele, não quer muito. A gente serve muito. É a gente que cria galinha, essas coisas assim. Antes nós criávamos porco. Aí serve muito para cozinhar a batata. Porque aí cozinha muita coisa em grande quantidade nele. Porque ele dura muito tempo. Aí economiza muito. Ficou com fogo de pó, né? É, bota um tacho, né? É, bota um tacho, né? Fácil, pronto aí. É, bota um tacho aí. Faz o fogo, bota um tacho aí. Faz muita coisa de uma vez só. Cozinhar mais rápido a batata. E por enquanto eu estou mostrando só isso aqui mesmo. Foi o que eu consegui fazer eu sozinho. Hoje. Aí, botei essas cerâmicas assim. Ficou tudo certinho, ó. Vocês podem ver que não tem cantor mais alto nem nada. Tudo certo. Ficou tudo bacanazinho. A pessoa com cuidado dá para ir fazendo, ó. Fica tudo igualzinho. Ficou tudo igualzinho, né? Depois rejuntar, pronto. Depois que passar o rejunto. Quando terminar, rejunta e fica na medida. Fica bacana. Ficou joia. Olha só, amigo. É o cavalo do cão chamado. Foi o chama de cavalo do cão. Eu não sei não que nome é, se é certo esse nome, mas... Vez e quando aparece esse besourãozinho aqui. Vez e quando aparece. O que o meu mãe perdeu para nós? Será que ele vai voar? Eu tenho medo de morder, morde. Ele vem para cá. Ele morde também. Ele fica procurando a aranha, essas coisas para morder. Ele vem para o lado de cá. Chega, morde. Ui! Foi medo. Ele morde aqui só mesmo, esse besouro. Morde? Morde. De vez em quando aparece assim. De vez em quando aparece, né? Direto desse besouro, né? Ele está procurando inseto, morde. Acho que é para correr. Mas o pessoal por aqui costuma chamar de cavalo do cão. Não sei por quê. Olha, ele voou. Onde ele foi agora? Mas deixa ele aí. Eu sei que o bicho é bonito. E anda ligeiro, né? É. Qual é a carreira? Ele caminhando. Tanto voo como anda rápido. E aqui a construção do lavador está em andamento. Eu faço um ponto de medo do besouro para cima dele. Já furei aqui. Já furei aqui que já era para ter feito esse serviço aqui antes. Ter botado o cano na hora que eu estivesse construindo aqui. Mas me esqueci. Aí tive que furar o buraco e botar ele aqui. Botei, ficou bem preso. Depois eu vou... Chega, amor. Que o besouro apareceu para o lado de cá. Olha ele ali. Contra o olhinho aqui direto. Olha ele. Aí já... Depois eu vou botar um joelho aqui descendo. Para não ficar jogando água espalhando aqui. Aí eu boto um pedaço de cana assim. E faço a canaleta aqui para a água descer ali para o pé de laranja. Pé de acerola. Pé de laranja. Pé de acerola. Pé de... Caramba. Como é o nome daquela? Titanga. Tá com um murchinho bichinho. Titanga. E o de baixo pé de... Amora. De amora, é. Aí pega esse liamento aqui e pega esses pés de fruta tudinho. Aí eu vou... Já cortei as pedras aqui ó. Tudinho. Já está tudo cortadinho. Agora eu vou assentar elas. Já chumbei aqui. Falta assentar essas aqui de trás. E o resto já está tudo assentado aqui por a frente. Essa daqui vem para aqui. Depois eu vou colocá-la. Aquele lavadorzinho que era feinho, né? É. Aí está faltando agora cortar só essas aqui ó. Essa carreirinha aqui. Colocando aqui um cernozinho no fogãozinho a pó. Amor. Um dia que subiu duas pedras dessa daqui do lavador ó. Aí eu coloquei aqui. Botei uma assim e fiz uela aqui. Que é a parte da frente. Aí aqui embaixo eu já estou botando outro tipo cerâmico. Uma branca que tinha aí. Não tem mais dessa cor aqui. Mas não tem nada não. Ficou bonito assim também. Ficou bacana, amor. É. Eu já estou terminando. Já fiz tudo aqui desse lado. Falta assentar umas pedras aqui desse lado só aqui. Já cortei. O primeiro fogão a pó que ele fez foi isso aqui. Não foi bom? Foi. Aí eu vou colocar essa. Essa daqui já está cortada. Deixa eu ver. Ela chumbeu um pouquinho. Tirar um pedacinho aqui. Essa daqui que dá. Aí minha gente. Tá ficando na medida. Aqui eu já. Deixei essa parte aqui ó. Ela não está chumbada não. Eu deixei ela solta. Justamente para fazer o fogo. Porque aqui fica bom botar o pó que fica bem largo. As chaminé. Já chumbei. Todas duas. Aqui. Aí está na medida. Deixa eu tirar aqui um pedacinho dessa pedra para acertar ela ali. Oi gente. Estou terminando de fazer a limpeza aqui. Terminei minha gente. Graças a Deus. Olha como ficou bonzinho meu fogãozinho a pó. Está tudo no ponto aqui ó. Ficou bacanazinha. Agora. Meu lavador né amor. Terminei o lavador também. Terminei tudo agora. Terminei o lavador. A mesinha que era tudo feia né. Ela até já inaugurou esse aqui. Eu terminei primeiro. Ela gostou que só. Lavei panela nele. Uma maravilha viu. E aqui hoje eu acabei de fazer o fogão. Não tinha a cerâmica toda. Não deu. Sobrou dessas somente duas pedras. Mas eu saí tapeando aqui com as outras. Umas pedras que eu arrumei na casa da minha irmã. Ali. E fiz aquela cinta aí embaixo branca. Ficou até bonitinha assim. Aqui essa pedra quando eu fui cortar ela quebrou-se. Assim toda troncha. Aí quando eu botei aqui eu diguei que ela não ficou certa aqui. Porque a riscadeira cortou errado. Aí eu peguei e desenhei. Com outra pedra já deu outra cor. Não tinha da mesmo. Desenhei aqui o jeito mais ou menos prontinho. Quebrado e emendei aqui. Ficou até bonitinho agora. Eu acho que um pedaço. Era pra ter pegado aquele pedacinho. Não sei se der, mas acho que não dava não. O pedacinho dali. Dava não. Eu já medi. Tá premido. Que bacana. Graças a Deus terminei tudo. Isso é mais um. Isso aqui é outra etapa, né. Outra etapa. Fazer o reboco. Aí vou aumentar também aqueles pedacinho do bueiro que ficou mais... Quando eu fiz ficou mais alto. Um pouquinho. Ali eu com um pedacinho de lata aí eu completo ali o bueiro. Pra passar da telha, pra fumaça sair fora Aí já fica tudo no jeito aqui, tudo bacana Do jeito que é pra ficar mesmo Depois que eu construí essa parede aqui, ó Ficou tudo frio agora Porque o raio do sol não penetra mais aqui dentro Aí no próximo vídeo vou mostrar a vocês Isso aqui tudo vai ser só com telha de barro Vou tirar essas basilites E vou fazer, levantar a frente Pra fazer uma água só descendo aqui pra cá Tchau, gente! Um abraço a todos Cheguei agora da cidade de Boconselho E o pessoal me pediram as sementes de milho Aí já fui, já levei uma vez Essa é a segunda vez E até nesse vídeo vou informar que acabou-se já o milho Que era muita gente pra gente enviar Pra quase todo o estado do Brasil foi dessa semente Foi enviada Aí o restante do milho que eu tinha Aí levei hoje Pra os correios É porque a gente A gente escolheu a semente boa, né? A semente de plantar é separada É escolhida E a minha roça foi pequena esse ano Aí não deu muita coisa Mas deu pra enviar Duas vezes nós levemos Um hoje Foi um bocado de semente que foi levado Mas agora acabou-se Para o ano, se Deus quiser Nós vamos ter mais semente Mais em abundância Que eu vou plantar uma roça maior Fica mais fácil Pra enviar pra vocês Até o... Aí veio, tava no correio lá, né? Na caixa postal Lá na minha caixa postal Chegou essas cartas aqui do João Ferreira Lá de Campinas, São Paulo Ele escreveu essa carta aqui Que ele é um dos seguidores Do nosso canal E na mesma Ele me pede também Uma semente de milho Que ele queria plantar lá Mas é que nem eu tô explicando Que agora acabou-se Eu não tenho mais essa semente Pra enviar pra ele Porque o restante Nós empacotamos tudo Essa noite E levei hoje Pra Boconselho Aí acabou-se Agora só para o ano Quando for para o ano Eu voltei de novo Quando eu plantar novamente Para o ano não Esse ano aí, né? Nós estamos começando agora o ano Que eu deixei um pouco aí Somente pra eu plantar minha roça Aí eu fico muito agradecido a ele Por ter me enviado essa carta aqui Agradecendo Diz que gosta muito de assistir meus vídeos Eu agradeço muito por isso Todas as pessoas que me seguem Eu só tenho só agradecer Agradeço a Deus em primeiro lugar E a todos vocês que me seguem Maravilhosa, né? Aí eu fico devendo esse favor Por causa que eu não tenho a semente Mas quando eu tiver Nós envia na hora Aí também chegou essa carta Da Vanda, Maria e da Silva Também A gente gostou muito de falar da gente E mandou até a foto dela aqui E pedindo também Um cimento de milho e de café Mas que não tem mais, né? Nem cimento de milho e nem de café O café está florando Está florando ainda os pés de café Mandou um abraço Mais ou menos nesses três meses É que está maduro Eu leio a carta dela Mandou para a mãe também Que ela gosta muito das coisas De coisa de retalho que a mãe faz Eu gosto muito de peixe Falou aqui Uma pessoa bem bacana mesmo 65 anos tem ela Que acompanha o canal da gente Eu só tenho que agradecer A Vanda, Maria e da Silva Da Rua da Vitória O Jabotão, né? O Jabotão, né? Do Guararapes, né? Jabotão Jabotão Do Guararapes É Os Guarapes Também está dizendo Perto de Recife Isso aí Pronto, é E aqui Um abraço para você E para o Manu de Lair É o João Ferreira João Ferreira Não tem as coisas Mas no próximo ano A gente pode enviar Quando tiver E esse aqui Foi um presente Que me mandaram aqui De Saloá Pernambuco Aqui próximo Não é tão longe não Saloá Eu nunca fui não De Saloá Mas não é tão longe não É Acho que deve ser Depois de Santa Terezinha Passabococês Santa Terezinha Brejão Garanhuns Aí tem Saloá também Por ali Eu não sei o direito não Porque eu nunca fui não lá É o Alain 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 dos Pios Alain dos Pios Ele mandou Essa lembrançazinha Aqui os presentes Eu vou olhar O que é Porque eu não estou nem sabendo O que é ainda Não abri ainda Cheguei mais agora Eu peguei lá no correio Na minha caixa postal Estava lá Eu tenho que agradecer Essa pessoa bacana Eu sim Olha que coisa linda Essa outra caixinha aqui Marcelino Colatino De Barros Negão Ele gravou meu nome aqui Marcelino Colatino De Barros Que coisa linda Minha gente Olha Caixinha mais linda Agora aqui é uma obra de arte Viu Meu Deus que coisa tão linda Deixa eu olhar aqui O cartão Ele mandou o cartão aqui Com o telefone dele aqui Olha só Caneta A origem dos Pios Olha Espia Um apito Isso aqui amor Que isso aqui Olha Isso aqui é negócio de lambu Ele chama lambu Olha Isso daqui ele faz Marcelino Colatino Olha Olha Outro aqui Isso aqui é outra pito também Isso é macuduris É só ver negócio Que coisa linda Artesanato isso aqui Artesanato Muito linda as peças Que ele mandou pra mim Olha Sabrina E essa aqui Esse aqui é um apito também Isso aqui Deixa eu olhar Uma apita aqui Oi Isso aqui é de juruti Isso aqui E essa aqui é o que Isso aqui é apita também É juruti Lambu Esse amor Isso aqui é o que Isso é Isso é um apito também Olha só A canetinha Olha Tudo artesanato Eu não estou sabendo apitar isso não Depois eu vou procurar saber Como é É isso aqui A gente não corre Mas O que é a Jône Saca aí Jône É pra botar alguma coisa Ou é pra botar o lápis Eu sei não Como é Deu certo É uma cadeirinha Isso aí é um portal lápis Essa senhora Eu pensei que era um apito Que eu vi uma cavazinha aqui É um portal lápis aí Jône Isso aqui Eu não sei não Depois a gente descobre Oxe Agora é bonito Não é Agora pensa Uma coisa linda Que esse homem faz Ai meu Jesus Olha Artesanato Artesanato Para Colecionar Quando fala Um abraço Seu Marcelino Canal A origem Dos Pios Né? Do Alain dos Pios Pronto Ele tem um canal O canal A origem dos Pios É Deve ser muito bonito Esse canal Que ele tem Aqui tem um bocado De coisinha Que ele faz Esse Alain é um artista mesmo Tem muitas coisinhas Que ele fabrica Lá de artesanato Verdade E pelo que ele mandou Para mim É um muito inteligente Lindo, lindo É verdade A caixa Bem bonitinha aqui Meu nome aqui gravado Tudo decoradozinho aqui É coisa linda Tudo de decoração aqui Tá lindo Alain Muito lindo Bacana Gostei Gostei demais Está de parabéns Está de parabéns Verdade E quem quiser Dar uma olhada No canal do Alain É só pesquisar Alain dos Pios Não é isso? É A origem dos Pios Aqui tem o YouTube Né? Né? É Alain dos Pios Origem dos Pios Né, Jonas? Origem dos Pios É um negócio assim É no YouTube Né, Jonas? Isso aqui A pessoa pesquisa Olha lá Né? E esse aqui Isso aqui é o quê? Essa é per... Perdriu... Perdriu... Per... Perroxo Isso aqui Quem tem que comer bonita por agora vai vir a un ter villar No mundo da 별 Mania E esse aqui Pé de Gris Tem que passar com muita força Perdiz, perdiz, perdiz. É o nome dos passarinhos, né? Eu sabia que um era de Nambu, mas eu tenho cordoniz, perdiz aqui, deve ser as cordoniz mesmo. Mas é uma coisa linda, coisa linda. Gostei demais. Gostei tanto da malinha, viu? De tudo, né? Vou botar aqui tudinho aqui. Essa aqui eu vou guardar com muito carinho. Tem uma caneta pra escrever, mas é muito bonito, né? Olha, as cartinhas eu guardo tudo, porque tudo que vem, presentezinho que vem, as cartinhas, tá tudo guardadinho, eu guardo tudo. Tá no bolsinho cheio de cartinhas. Nós ficamos muito felizes com essas lembranças que o pessoal manda pra gente. Esse aí, nós gostamos muito, porque a gente guarda com muito carinho, essas lembranças que a gente fica... Quando a gente olha praqueles que a gente recebe, a gente se lembra daquela pessoa, né? É uma coisa que chama na lembrança da gente quando a gente vê. Que nem os que nós já ganhamos ali, tem outros objetos aí que já me mandaram. De Cláudia, de lá, de Cacau Portugal, né? Foi o que mandou. Eu também tenho outra aqui. Vou botar aqui outra pecinha, hein? Isso aqui é o quê? Ele botar o lápis. Aqui, olha. Hein? Não é de botar o lápis, não? Não, né? Não. O que é que significa isso aí, gente? Tem coisa que eu não sei não, porque eu nunca tinha visto. Depois nós vamos descobrindo devagarzinho que espessinha é essa aqui. Vou dar uma olhadinha, né? No canal dele a gente vai ficar sabendo. Vai. Vamos dar uma pesquisada, dar uma olhada no canal dele. É. Eu já subi a hora. Tem uns toquezinhos. Alguma coisa é. Depois nós vamos ver no canal dele, aí nós descobre para que serve cada peça dessa. Verdade. Né? Muito bem. Tá bom, né? Tá bom, né? Que acabamento lindo, né? Esse aqui é mais um vídeo que a gente tá apresentando aqui, dessas coisas que a gente recebe, das cartas que o pessoal manda, os presentes, as lembranças, as coisas mais lindas do mundo. Tá bom, pessoal, né? A gente fica muito feliz com isso. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E um abraço para todos vocês, bem carinhosos, para todos vocês que acompanham o nosso canal. Tchau, minha gente. Tchau, minha gente. Tchau, meu gente. Um abraço, Alain. Muito obrigado, viu? E obrigado por tudo. Deus abençoe vocês todos. Muito bem. Tchau, meu Deus.